Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo quero trazer uma ferramenta, uma inteligência artificial para a criação de vídeos para canais dark. Eu já peço a você que inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe. Assista até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bem, a ferramenta se chama Steve. Essa ferramenta a gente vai juntar ela junto com o site GPT para a criação de vídeos para canais dark no YouTube. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui no site GPT e a gente vai criar o nosso script para o nosso vídeo. Eu vou pedir aqui, olha, para ele criar, criei três curiosidades, curiosidade sobre cães. Três curiosidades sobre cães. Vou pedir aqui para o site, vou pedir para o site criar. Nosso tema, o tema que a gente vai utilizar do nosso vídeo a respeito de cães. A gente vai fazer três curiosidades aqui, a gente vai usar esse script na criação do nosso vídeo. A gente vai introduzir ele na criação do nosso vídeo. Pronto. Ele criou aqui o site GPT e as três curiosidades. Mas a gente precisa também, para que o nosso vídeo fique bem elaborado, a gente precisa da introdução. Aí eu vou fazer o seguinte, só copio aqui, olha, curiosidade interessante sobre cães. Aí eu copio. Eu vou pedir para criar. Criei. Uma introdução. Coloco dois pontos. Só colar o pessoal aqui e pedir para criar, certo? Ele vai criar uma introdução. Esse site é maravilhoso. O site GPT ajuda muito na criação dos nossos vídeos. Quem trabalha com o canal Dark, você tem que utilizar esse site. Pronto. Ele criou a introdução. Agora a gente vai precisar da conclusão. A gente vai pedir para ele criar. Criei uma conclusão. Só colocar dois pontos. E cola de novo a parte que a gente quer que ele crie a conclusão. Só clicar. E o site automaticamente vai criar a conclusão sobre o assunto que a gente desejar. Eu estou falando aqui sobre cães, mas você pode criar a respeito do que você quiser. Vai depender de você, do tema que você quiser para o seu vídeo. Então pessoal, agora a gente vai voltar aqui no site, no site da Inteligência Artificial Steve. E a gente vai vir aqui, olha, nessa aba, Script ou Vídeo. É só clicar aqui em Start. A gente vai introduzir o nosso script. Aqui, pessoal, você pode criar um vídeo na horizontal, né? Que é o formato normal para o YouTube. Mas você pode criar um vídeo aqui na vertical, que no caso você criaria um shorts para o YouTube. Aí você escolhe do jeito que você quer aqui, qual o tipo de vídeo que você vai criar. Eu vou deixar na horizontal mesmo. E é só clicar aqui em Create. Aqui eu já tenho um script. A gente vai apagar esse script aqui. E a gente vai usar o nosso. A gente volta no site GPT. E a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é a introdução. Pronto. A gente pega a introdução aqui. Copia. E vem aqui e cola. Depois é só dar um Enter. A gente agora vai copiar as três curiosidades. Vou pegar aqui as três curiosidades. E a gente vai colar aqui no site. Depois... Aqui, pessoal, caso fique grande aqui, olha... Fique dessa forma, porque ocupou muito espaço. É só você chegar aqui e dar um Enter. Deixa eu ver aqui. Dá um Enter. Pronto. Você vem aqui e dá um Enter novamente. E você vem aqui e agora vai copiar a conclusão. Copia. Vem no site aqui e cola. Pronto, pessoal. Nosso roteiro está todo aqui do nosso vídeo. Para a criação do nosso vídeo. Agora você vem aqui, olha... Nessa abazinha aqui. Você clica. E você vai colocar Free. E aqui... Em Voice. Adicionar a voz. Você marca. E você vai escolher... A nossa língua aqui, que é português. E você escolhe se quer uma voz... Feminina, né? Deixa aqui em Femme. E daí tem a voz da Camila e tem a voz da Vitória. Vou deixar a Camila mesmo, porque é uma voz muito legal a voz dela. Daí é só clicar aqui em Generate. Pronto. Depois disso, você vem aqui e clica em Next. E aqui a gente vai escolher um template. Tem vários templates aqui. Eu vou escolher esse último. E aqui ele já vai fazer o processo da criação do vídeo automaticamente. Já com a voz... Uma voz sintética, mas que é muito realista. Olha aqui, pessoal. Ele colocou uma imagem aqui de um gato. O que é que a gente vai fazer? Para baixar vídeos, para colocar vídeos ou fotos... Eu indico a você que você vem aqui no Pexels. Aqui eu baixei esses vídeos, olha. Porque tem relação com o nosso conteúdo. É só vir aqui e clicar e baixar. Clicou aqui e baixou. Aí você vai fazer o seguinte. Você clica no slide que você quer. Você vem aqui em My Librar. Eu já tinha baixado aqui dois vídeos, né? Mas você vem aqui em Upload. E daqui, clica aqui novamente. Você vem na pasta que você tem os vídeos ou as fotos. É só clicar para subir o vídeo. Eu vou clicar nesse aqui e já vai fazer o Upload do vídeo. Esses vídeos a gente vai usar no nosso slide, né? Em cada slide do nosso vídeo. Ok, pessoal? Se você quiser fazer com foto, você pode fazer também. Mas com vídeo eu acho que fica mais realista. Fica uma coisa mais bem elaborada. Eu aconselho que você coloque vídeos. Certo? Você coloque vídeos. Agora, se você não quiser, quiser colocar foto também. Está de boa também. Certo, pessoal? Eu vou clicar nesse vídeo. Quando a gente clica, ele já vem aqui para o slide. Se você quiser colocar outro vídeo, você clica no slide. Vem aqui novamente em My Librar. Você escolhe outro vídeo. Pronto. Já vem para o mesmo espaço. Está vendo? Olha. Já vem para o espaço aqui. Em cada slide, você coloca um. Eu vou... Não vou colocar em todos aqui, pessoal. Senão vai levar muito tempo. É o mesmo processo que você faz para todos aqui. Certo? Para todos os slides. Aqui eu vou gerar um slide só para você ver. Os cães são animais de estimação muito populares em todo o mundo. Olha. Como fica legal. E a voz é muito boa. Muito boa mesmo. Outra coisa que você pode fazer aqui, pessoal. É vir aqui, olha. Nessa abazinha aqui, áudio. E aqui, olha. Você pode baixar, certo? Ou aumentar aqui a música. A musicazinha que fica de fundo. Esse toquezinho que fica aqui de fundo. E se você clicar aqui em cima, você também pode escolher outra música também. Certo, pessoal? Outra musicazinha. Aqui também é a mesma coisa na voz da Camila. Você aumenta ou baixa a voz dela. Certo? Vai ficar a seu critério aí. Depois que você fizer todo o processo aí, que você quer colocar as fotos, os vídeos, aumentar ou abaixar o áudio do jeito que eu ensinei aqui, é só você vir aqui em publicar. E aqui, olha. Você pode ver. Como se trata de uma versão free, ele vai baixar para você em 720p. Que já é uma qualidade muito boa. Certo, pessoal? Já é uma qualidade muito boa. Então, você pode publicar seu vídeo à vontade nessa resolução aqui, que vai ficar muito bom. Olha aqui, olha. Os cães são animais de estimação muito populares em todo o mundo. Você vai poder ver o vídeo por inteiro. Eles são conhecidos por sua lealdade. Olha que legal. Fica muito bom, muito bom mesmo. Depois disso, pessoal, é só vir aqui e fazer o download. Faz o download do seu vídeo e você publica no seu canal. Pronto. Seu vídeo está prontinho aí para você subir no seu canal e você fazer vários vídeos, a quantidade de vídeos que você quiser. Aqui, esse site vai ajudar muito a você. Outra coisa, aqui está dizendo que vem com uma marca d'água. Se você for no Google, olha, e digitar por remover o logo de vídeo, você vai encontrar vários sites que podem resolver esse problema para você. Ok? Não vou mostrar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas você pode fazer isso. No Google, hoje em dia, tem ferramentas online aí à vontade para você fazer diversas coisas que antes você não tinha oportunidade de fazer. Ok, pessoal? Então, o vídeo é esse. Espero ter ajudado você. Que você faça seus vídeos aí. Crie seus canais da ARC. Que você tenha sucesso no YouTube. Esse é o meu desejo. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho